E aí, gente? Beleza, então? Beleza, mais um vídeo começando no canal. Hoje eu trouxe pra vocês o vídeo de faxina, gente, do meu quarto. Agora a gente tá tudo arrumadinho. Eu gravei tudo pra vocês, eu limpando o quarto, limpando o banheiro, limpando tudo. Então eu já vou deixando muito like, vocês pedirem esse vídeo pra mim lá no Instagram. Já me segue lá, se não me segue, Radigela Lara. E então eu trouxe pra vocês, então eu vou deixando muito like, se inscrever no canal, me seguindo em tudo que vocês têm direito. E é isso. Um beijo e bora pro vídeo. Ignora eu que eu tô acabada, gente, nem cabelo, penteei hoje, viu? Mas é sobre, bora comigo pro vídeo. Gente, olha a situação desse quarto. Vocês não estão entendendo. Olha isso, tá muito bagunçado, tipo, tudo bagunçado. Uma zona. E eu vou arrumar o quarto com vocês hoje, né? Vocês pediram tanto pra eu fazer esse vídeo pra vocês no Instagram. E cá estou eu fazendo. E olha quem voltou, gente. Meu filho Thor, quem me segue no Instagram, viu que ele ficou uma semana desaparecido. E eu fiquei uma semana chorando. E aí ele voltou, como se nada tivesse acontecido. Graças a Deus. Aí eu já coloquei um colarzinho nele. E aqui, né, tem, tipo, o meu número de celular, sabe? Caso ele fuge de novo, a pessoa me liga, né? Né, filho? Mas olha só. Meu bebejão, mamãe. É muito lindo, minha criança. Ai, então eu vou arrumar meu quarto. Tá bem bagunçado. O banheiro também. Tá bem bagunçado. Olha isso. Tá vendo? Então, bora. Dar um jeito nesse quarto, que eu tenho que sair ainda hoje. Olha o meu comelão, já tá comendo. E, gente, quando ele desapareceu, eu arrumei outro gatinho. Que a Missa de Targana já viu. Mas daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. Filma Chanel. Bom, gente, bora começar, então. Vou começar arrumando a cama. Que aí eu consigo me organizar melhor, arrumando a cama primeiro. Então, bora. Olha lá a Chanel, ó, que eu falei pra vocês. Meu novo, meu novo bebezinho, gente. Olha que neném mais lindo, mamãe. Fala oi, pessoal titia. Não quer, gente. Ah, não quer falar. Não, tá bem. Então, aí, gente. Bora. Na minha cama primeiro. Porque assim eu consigo me organizar melhor. Gente, ignorem minha roupa com etiqueta, tá? É porque foi um recebidos. E aí eu recebi e já coloquei no corpo que eu sou dessas. E é isso. Nunca usei. Tá nova ainda. Por isso que eu coloquei. Estava com etiqueta, tá bom? E olha, agora, gente, eles ficam mordendo no arregador. Então, toda hora que eu uso, eu já tenho que guardar na cadeia. Eu não mordei. O que foi, Thor? Vem. Vem, mamãe. Vem. 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 Pronto, gente, eu arrumei minha cama Tudo, vamos no banheiro No banheiro eu vou Limpar ele, passar pano, lavar a pia Levar a vaga Aqui na penteadeira eu deixo o reação dos gatos Porque senão a fadinha come se deixar no chão Eu vou na penteadeira Tornando o vaso, menina, pode Porque a gente troca a fadinha E ele não rola, filho E a minha penteada Então, gente, meu banheiro agora Eu vou limpar Passar pano Aqui, olha Tá complicada a situação Tchau, tchau Gente, minha filha é cheia de pelo de gato O vaso cheio de pelo de gato Ele se colocou Pronto, gente, eu já vi Agora eu vou pegar um pano Pra tirar foto as coisas E um móvel pra passar no chão Pronto, gente, eu já vi Vou pegar um pano Pronto, gente, eu já vi Pronto, gente Tirei foto do meu quarto Agora eu vou tirar do banheiro E aí Pronto, gente, eu já vi Falando agora Só ver se as coisas não ficaram E eu achei que tava gravando Pra vocês o tempo inteiro Passando os pontos Só que não tava gravando Pronto, gente, eu já vi Pronto, gente Pronto, gente, quarto arrumado Tudo limpinho Tá assim, tá assim, tudo limpinho Gente, eu tô só o pó Não dá rabiola, nem cabelo Eu pentei hoje, viu Mas é isso, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau